Olá pessoal, hoje estou aqui para gravar um vídeo, vídeo de chocolate, vamos lá começar? Pessoal, ao invés de ovo de Páscoa, eu prefiro chocolate, comentem aí que vocês gostam mais de chocolate ou de ovo de Páscoa O chocolate aqui são assim, moedinho, chocolate negro, chocolate branco, kitkat, batom, tartaruguinha, vasilha de futebol, bombom, dadinho, bombom Pessoal, então vamos lá começar, mas primeiro, qual chocolate você mais gosta? Então, enquanto eu quero gravar, eu quero ver vocês, quantos likes vocês vão deixar E a matada desse like é 100 mil likes Então, vamos lá começar a abrir? Pessoal, agora eu vou mostrar, deixa eu tirar aqui, ó Eu vou deixar aqui, ó, para vocês verem cadê aqui Pronto, só aqui Aqui em cima, eu também vou abrir, porque é muito difícil abrir A produção, só me ajudando um pouquinho Isso, produção, e agora? Acho que então eu vou abrir o lado aqui, então Deixa eu pegar tudo que caiu aqui na cadeira Deixa eu colocar já aqui em cima, ó Para vocês poderem ver Isso aqui, tiquete Deixa eu colocar aqui, né, já que caiu mesmo Aí tem mais isso que caiu Vai Vai pessoal, ó, eu vou provar, pessoal Eu vou provar, tiquete Pessoal, ó, eu ainda vou continuar Deixa eu tirar aqui o papel O kitket é uma delícia, eu já provei E tô fazendo de novo Porque eu adoro o kitket, mas eu tô provando para vocês Vixe Maria Tudo bem, pessoal, porque tem kitket que tá mole A gente não come assim, pessoal A gente come ela quebrando Vou colocar aqui pra mim Vou colocar aqui pra mim Tá bom, pessoal? Pessoal, ó, eu vou pegar aqui O nome dele é Diamantinho Negro Agora eu vou Deixa eu tirar aqui o diamante Deixa eu tirar aqui Tudo bem, pessoal Aqui tá, ó, igualzinho Pessoal, mas eu não vou poder provar Porque senão minha mãe vai brigar Então tá Então tá, bicho Então vou pegar aqui Uma moedinha Moedinha Que difícil pegar, pessoal Pessoal, ó Eu vou abrir agora o bar Comer porque eu vou abrir agora o bar Eu já fiz no like dos batons Quem quiser ver Comentem lá embaixo E vejam lá embaixo Então tá, vou começar a provar Vixe, tudo bem, pessoal? Pessoal, vou abrir a tortuguita Como é que eu vou abrir a tortuguita? Vou abrir a tortuguita Vou abrir a tortuguita Pra quem ainda não me conhece, pessoal O nome dessa tortuguita Na verdade não é É um doce Doce Só que vocês, aqui vocês estão vendo Aqui, meu vídeo, vocês estão vendo Eles estão vendo Eles estão vendo E eles estão vendo Olha Agora não está vendo Pessoal, aqui está a tortuguita A quanta Então vamos lá começar Outro Vai Esse daqui Aqui, ó Esse daqui É o mesmo que a gente tem Eu tirei, só mandou o plástico Então vou colocar aqui Pra quem ainda não viu Quem ainda não viu Sim É bolinha De futebolzinho De De chocolate Vai Vou ter que pegar outro Vou pegar essa daqui Tá Tô abrindo pessoal Olha aqui Tá bom Pessoal Na verdade Eu não gosto É um dadinho de pasta De amêndo É muito bom Então vamos comer Esse chocolate é muito bom Até a produção Vai querer comer Que eu sei Pessoal Então pessoal Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado E deixe bastante like Então bye bye Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.